Eles tem algo que não temos, é a Konami, a Konami nos roubou na cara dura, mas dura de verdade mano, quem assistiu a final da Libertadores tá ligado que foi um drama, que foi um roubo atrás do outro, a começar por aquele gol contra que eles empataram o jogo, eu nunca vi uma parada tão cabulosa como aquela. E na disputa de pênaltis o Garra defendeu, mas a bola atravessou o braço dele no famoso bug da Konami, então mano, a culpa de não conseguirmos o título também é nossa né, porque a gente errou quase todos os cantos, mas a Konami foi muito mais sem vergonha. Não dá véi, é triste, a gente terminando aí na 14ª posição no Brasileiro, a gente não conseguiu nenhum título, se eu não me engano é a segunda final que a gente chega né, chegamos numa da Copa do Brasil, perdemos, nessa da Liberta era o grande sonho pra tanto o Garra quanto o Fluminense terem um título de Libertadores. Então agora o que nos resta é ir pra próxima temporada, onde vai abrir novamente a janela e vamos ver o nosso futuro, vamos embora hoje. No momento temos a oferta do Hertha Berlin pra jogar na Bundesliga, é um time que não tem um bom overall, e no elenco eles tem ali de goleiro nenhum superior ao Garra, é certo que se a gente for pra lá já vamos ser titular logo de cara. Mas aí eu te digo, será que vale a pena ir? No momento tá indo mais ou menos pra metade da Bundesliga e o Hertha Berlin tá a uma posição de ser rebaixado, é o 16º dos 18 times. Nem jogamos a última rodada aí contra o Vasco não vai, não quero nem saber, terminamos a Série A na 13ª posição, sem Libertadores, sem Sul-Americana, sem nada. É, e acredite se quiser, a gente fez um grande campeonato, mas o Ivan foi o goleiro da temporada. E o Mbappé foi eleito o The Best, o melhor do mundo. Tá aí o Garra dando entrevista após essa temporada, falando do seu futuro, e cara, ele tá cravando que sim, é a última temporada no futebol brasileiro. Enquanto isso, o melhor do futebol asiático é o cara aí, o Saito. E o rei da América, ele mesmo, Gerson. Bora então pra próxima temporada, ele já tá com 22 anos, já é a sua quinta, indo pra sexta temporada da carreira. A gente tá evoluindo bastante, rapaziada. Já temos 94 no alcance de goleiro, é o nosso melhor over. O Garra que jogou 34 partidas pelo time que o revelou, o Botafogo de Ribeirão Preto. Passamos ali pro futebol europeu, onde tivemos uma passagem bem triste, né? A gente jogou pelo Bochum, e eu acho que não vale a pena ir pro Hertha Berlin pela mesma circunstância. O time brigava contra o rebaixamento. Passamos no Grêmio, uma passagem muito rápida, o time não rendeu tanto, 25 jogos. Aí no Fluminense, olha só, time que a gente mais atuou. Fizemos inclusive 5 gols, 2 assistências, 116 jogos. O único time que ele fez gol e que ele deu assistência. E pela Celesta, já temos 6 partidas. Caíram, hein? Caíram América, Chape, Guarani, Ponte, subiram Bahia, Bragantino, Vila e Vitória. Temporada 2025, a última antes da Copa do Mundo. Lista de ofertas segue só com a do Hertha Berlin. Mas aí eu vou te assustar não, a janela tá aberta, vamos ter quase um mês antes do primeiro jogo, depois ela fecha e vamos ver o que vai dar. Mas aparentemente vai ter Copa América. Na verdade só tem eliminatórias pra Copa. Aguardamos ainda ofertas, vamos então jogar contra o Havaí. E cara, vai ser o último jogo. Caso não tenha oferta, a gente tá meio que perdido, sem ter o que fazer. Vamos lá então, mano. A série tá curtindo e tá insano. A gente passa raiva e isso que deixa a série mais emocionante, né? Não tem graça ganhar tudo. A gente tem que pelo menos ganhar uma coisa. Mas vamos ver aí que tem muita carreira ainda pela frente do nosso paredão. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. E deixa aí nos comentários o que vocês acham aí do futuro do Garra. Vai valer a pena a oferta que a gente possa receber agora? Ou de repente o nosso agente consegue negociar o Garra com outro clube europeu ou até mesmo do nosso futebol brasileiro. Vamos ver o que acontece. Aí um detalhe, a temporada tá começando. Como vocês podem ver, o Garra finalmente se tornou titular capitão, né? Capitão absoluto do Fluminense. Normalmente a gente era a segunda opção. Quando o titular saía, o Garra ganhava a braçadeira. Agora não, tá desde o início. O Rodrigo Freitas aí vem pro cruzamento. Vem, Garra bem demais no soco. Mas a sobra é do Havaí. O Eduardo tenta o giro, toca no Lucas Ventura. Devolve com o Eduardo. O Fluminense tá igual na última temporada. O time caiu demais de rendimento, vai. Não tá conseguindo jogar no Maracanã. Mais uma do Havaí. Ficou de frente e vai bater. Mandou espalma, Gabigarra. Bem demais. A gente já deu uma espalmada pro lado, né? Pra não dar rebote. Olha a bola, hein? Thiago Rosa. Meteu essa ali na primeira trave. Boa defesa. Jogada, hein? Olha a tabela. Prepara. Não bate. Volta no Guilherme Santos. Ainda o Havaí pressionando, moleque. Vai, Fluminense. Desarma essa aí pra acabar o primeiro tempo. Havaí com a passe de bola aí no segundo tempo. Segue pressionando o Fluminense. Segue só olhando o jogo. Defesa tá ajudando, né? Tá jogando bem. O problema é o ataque. Vem mais uma, ó. Zé Matheus. Vai encarar o André. Caraca, velho. Não tem condição, velho. Na boa. Não tem. Se não tiver outra oferta, a gente vai ter que aceitar do reto a Berlim mesmo. Não dá pra ficar no Fluminense. Parece que o time bugou. Os caras pararam de querer ganhar os jogos, mano. Ninguém ataca nesse time. Mais uma aí com o Guilherme Santos. Cruzamento em cima. Outra do Havaí. Boa, Nino. Mas tem bola sobrando pro Havaí. Gabi, garra. Encaixa aí. Agarra essa bola. Tá belinha. Havaí de novo, velho. Vai martelando que uma hora não vai dar pro Garra cercar, não, hein? Olha só. É um ataque atrás do outro. E sempre pegando a segunda bola. Mais um cruzamento. O Gabi, garra. Ah, que defesa no contrapé, moleque. Dá uma conferida. Eu tinha dado um passo pro meio. Tive que voltar rápido, mas muito rápido. E tava pegando no contrapé. Defesaça do Garra. Olha aí. Quando o time finalmente atacava pro Cano fazer um a zero, ele tava impedido. Caraca, velho. Bota replay, Dílio. Bota replay, editor. Que defesa é essa, senhoras e senhores. Gabi, Gabi, garra. É o nome da parede do paredão do Fluminense. Será que a gente vai se despedir do time sendo eleito o craque do jogo? Pode ser muito bom, já que a gente tá jogando tão bem pra chamar a atenção de times europeus, né? Janela bombando e todo mundo monitorando. Gabi, garra. Já sujou a roupa toda ali, ó. Tá chovendo muito no Maraca. Vai sobrando mais uma pro Havaí. E olha, e olha, a defesa fechou mal. Ela passou o garra-busca. É, mano. O uniforme sujou mesmo. Goleiro que é goleiro. Tem que sair de campo com um uniforme desse tipo, mano. Pra mostrar que trabalhou e trabalhou muito. Mas tem o Havaí de novo. Caraca, moleque. Fim de papo. A despedida de Garra. É nesse exato momento. Vai chegar no último dia da janela, cara. Ou é o Hertha Berlin, ou é outra oferta, caso o nosso agente consiga negociar. E excelente, né, moleque? Eu sabia, velho. Eu sabia 7,5. Nos despedimos do Fluminense, sendo eleito o craque do jogo. Primeiro jogo da temporada. Já tendo um notão desse. Chegando no finalzinho aí da janela. Tem oferta. Ih, é oferta do futebol português. Ainda não é a grande vitrine que a gente sonha, né? Um campeonato italiano, um campeonato alemão com um time gigante. Ou, de repente, um campeonato espanhol. Mas, cara, em inglês seria o top, né? A Premier League. Mas o campeonato português é muito maneiro. É muito emocionante. E tem um detalhe. Dá vaga pra Champions League, pra Europa League. E olha só. O time deles, velho. O Adam é o goleiro titular só com 74. Olhando ali no banco, tem o Kotarski. Ele tem 76 e travou minha língua. E mais embaixo tem o Matis Carvalho, 74. Então, Gabigarra, velho. Aceitando essa oferta, é titular absoluto. E tem um ponto mega positivo, que é o que eu sempre digo pra vocês. Precisamos de times com três atacantes pra ter mais chances de gol. Que se não fica tipo tá no Fluminense. Só bola pro Garra. E, ó, eles têm, mano. E tem um ponta esquerdo ali. O Giovani Cabral é brazuca, sim, mano. Parece, né? Pelo nome. É ponta esquerda. O capitão é o Francisco Trincão, português, de 81 de over. Tem ali no ataque o Pedro Gonçalves, velho. 28, camisa dele, 76. Temos o Arthur Gomes, brasileiro, no banco. Ponta esquerda. O Vini Paulista, 80 de over. É um time muito forte. Eu acho que vale a pena. E, além de tudo, ó, a mesma duração do contrato do Hertha, porém 17 milhões. O salário é muito maior do que os 13 que o time alemão tá oferecendo. Agora vamos dar a última checada, né? Antes de qualquer coisa. Taça de Portugal. Será que o esporte ainda tá... Tá, mano. Tá. Ainda tá, ó. Empatou, passou. Vai encarar o Portimonense nas quartas de final. Super Taça de Portugal. É jogo único, né? Já terminou. O Porto venceu o esporte em Braga. E na classificação do Campeonato Português, eles estão na liderança, moleque. Tá tudo embolado, né? Tem 42 pontos, o segundo, o terceiro e o quarto tem 41. Mas depois também, ó, o quinto tá disparado com 30 lá embaixo. Tá bem maneiro, hein? Rapaziada, é sem pensar duas vezes. Já estamos aqui no time do Sporting pra assinar um contrato até 2028. Ele tá ali com o uniforme meio que do Fluminense. Mas pera aí que eu vou atualizar pro do Sporting pra ficar tudo maneiro. Maneiro demais. Vamos lá, Gabigarra. Espero que agora a gente dê certo no futebol europeu. Talvez o Gabi, é... Meio que é uma maldição, né? Que o Gabigol do Flamengo não deu certo. Jogou pelo Benfica, pelo Inter, não fez nada. Aí o Gabi com o mesmo nome, ah, mano. Vamos apagar essa escrita, véi. Ele já tá dando aquela famosa entrevista. E vamos ver se a gente vai dar sorte. Estamos no último dia da janela. Ainda temos chance de pedir a numeração, ó. Ele tá com a 24, né, véi? Nada a ver. Vamos pedir a número 1. Se desse a 12 também seria maneiro. Mas a gente tá buscando sempre ser o Camisa 1. Vamos ver se a gente vai ter essa moral. 21ª rodada já do Campeonato Português, hein? A gente chega no meio da temporada, né? O calendário espanhol, europeu em si, português, é tudo assim. E moral, que moral. Logo de cara pedimos a número 1. E sim, mano, conseguimos ela. Agora já deu pra ver que o uniforme de goleiro é verde. Então vamos tentar combinar. Eu não queria deixar ninguém curioso, mas sim, véi. O nosso contrato com a Adidas, como vocês sabem, terminou na última temporada. E nessa vamos fechar com a Puma. Porque ele sim, véi. Tem algumas luvas bem interessantes aqui, ó. No total são 7. E eu achei bem maneiro essa verde pra combinar com o nosso uniforme. Um verde preto. Quem sabe na próxima a gente tenta um patrocínio da Nike, né? Que é mais carinho, que é mais difícil. Mas olha a quantidade de chuteiras da Puma, mano. Tem muitas variações. Realmente são muitas. Tem algumas verdes aqui e tal, véi. Mas eu vou pegar essa que tem só o símbolo verde e a trava embaixo também verde. Pra não ficar também tanto cheguei, né? E olha só como ele tá. Agora vamos mudar esse visual também. Voltando às origens, rapaziada. Esse penteado foi um dos primeiros quando a gente foi pro futebol europeu. O Garra utilizou ele em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho. E vamos usar ele agora, véi. Quem sabe aí mais pra frente a gente raspe o cabelo novamente ou usa outro tipo. Só que o cara tá invocado, mano. A gente vai pintar o cabelo, ó. Pela primeira vez uma cor dessa que a gente ainda não tinha utilizado. Raspamos o bigode e utilizamos também a mesma cor na barba. E esse é o nosso visual. É maneiro ou não é, Garra? Curtiu, cara? Achou interessante? Então bora ver se ele vai pegar muito com esse cabelo. Se vai dar sorte ou não. Olha só, rapaziada. Olha aí. Deixar nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou falar o seguinte. A gente segue nos treinamentos firmes e fortes pra um dia. Chegarmos, quem sabe, até 90 de over. Ele já tem 84 e já temos as 10 habilidades, né? Não tem mais opção de buscar uma habilidade diferente dessa. E olha como ficou maneiro o uniforme, mano. Curti demais esse uniforme aí do esporte. A gente tá numa evolução. Ainda podemos chegar até os 25 anos evoluindo. Depois provavelmente a gente pode começar a cair. E as habilidades especiais são chutes de longe, precisão à distância, passe na medida, reposição baixa e alta de goleiro, arremesso longo, especialista em pênalti e pegador de pênaltis, liderança e espírito guerreiro. Vamos que vamos. Fica ligado, curioso. Próximo episódio a gente faz a estreia e vamos buscar o primeiro título da nossa vida. Eu espero. Tamo junto.